A presidente Dilma Rousseff definiu na tarde desta sexta-feira que Nelson Barbosa vai substituir Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Para o lugar de Barbosa, Dilma nomeou o ministro da Controladoria Geral da União, Valdir Simão. A troca no comando da equipe econômica foi anunciada pelo Palácio do Planalto por meio de nota à imprensa. A mudança já havia sido sinalizada por Levy e ocorre após uma semana conturbada no Congresso Nacional, onde esteve em votação a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e o Orçamento de 2016. A demissão de Levy vem ao encontro da demanda de vários movimentos sociais, que criticavam a condução do ajuste em prejuízo a direitos dos trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.